Oi pessoal, tudo bem? Bom, mais um mês terminando e hoje eu vim trazer então pra vocês os favoritos do mês de julho. Julho, né? Julho de 2011. E algumas coisas assim eu tô repetindo de novo, mas eu sei que tem muitas pessoas que não viram o vídeo passado de favoritos, então eu vou mostrar tudo de novo, tá bom? Bom, é... eu... assim, eu tô trazendo pra vocês os produtos mais usados do mês e eu vou estar falando se é o meu favorito ou não, porque alguns eu tô usando pra acabar logo e outros eu uso porque eu gosto mesmo e não tem jeito, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês então. O primer da Avon, que é o Avon Magix, tá super no finalzinho e eu uso ele tanto porque eu gosto quanto porque eu quero que ele termine logo. Então falta só mais um restinho e eu acho que logo, logo já tá acabando, então falta pouquinho pra terminar, tá bom? Primer da Avon. E esse mês eu usei duas bases, é... duas bases, assim, basicamente. Um é o da Ellia Girl, que é o Perfecting Liquid Makeup. Tá sujinho, tá? Então não reparem, tá super sujinho. Esse daqui também ele já tá, acho que, menos do que a metade. Eu tô usando porque eu gosto, mas também é... que eu quero que ele termine logo, já faz tempo que eu tenho. É uma base bem legal, ele é livre de óleo, oil-free e tem vitamina C e E. Eu gosto bastante dele pra usar no dia a dia, tem uma cobertura de leve pra média e... Assim, pro dia, então é... ele é muito legal. Só que ele transfere um pouco e eu sinto que ele não permanece muito tempo, assim, na pele. Tipo, ele deixa a pele sequinha, só que... Assim, no momento que você aplica. Passou um tempinho, já começa a dar uma derretida. Outra base que eu tenho usado muito, que eu usei muito esse mês, foi a base da Mary Kay, que é o Anacoraifury 204. E eu uso ele também muito porque eu gosto e porque eu não quero, né, jogar fora por questão de perder a validade. Então, já faz um tempo que eu tenho ele, então eu tenho usado pra acabar e também porque eu gosto bastante. Essa base aqui é de cobertura média, que é pra pele mista a oleosa. E ele é muito bom, assim, perfeito, segura o dia inteiro, segura bem a oleosidade. Eu gosto muito dele, recomendo, tá? Bom, de corretivo, o que eu mais tenho usado é o da Mary Kay, também, que é na cor Ivory 1. Ele é um tom meio amarelado. Esse corretivo, ele já tá até... tô usando bastante ele, olha. Ó, ainda tem bastante, porque ele rende super, opa, ele rende super bem. E esse corretivo líquido eu aplico antes de passar a base, depois eu passo a base. E o que fica faltando, né, acertar, eu acerto com outro corretivo, um creme. E o outro corretivo que eu uso mais é o de paletinha, de 15 corretivos, que eu nem trouxe aqui. Mas, basicamente, esse daqui eu uso todos os dias. Bom, depois do corretivo, o pó. O pó que eu mais usei esse mês foi o pó da Marcelo Beauty, que é na cor Beige Natural, tá? Essa daqui. Também tenho usado muito pra acabar com ele, na verdade nem gosto muito dele. Ele não é ruim, mas não é um dos meus preferidos. Eu tenho usado mesmo pra acabar, tá? Pra acabar mesmo. Ele é uma embalagem super simples, assim, a cor fica certinha, então é o que eu mais uso, mais usei esse mês, tá? Blush. Blush, eu tenho dois separados aqui. Um é da L.A. Colors, que é esse duo da L.A. Colors que eu uso no dia a dia. Tem tons rosados, misturo sempre os dois pra deixar legal a pele, deixar um tom assim rosadinho mesmo. E usei muito esse mês. Um outro blush que eu usei bastante esse mês é o blush da NYX, que é um blush em creme, que é esse orange. E ele é muito, muito, muito bom. Eu vou fazer resenha dele logo no blog. E eu gostei bastante. É o que eu usei muito esse mês, assim. E eu achei legal, porque agora no inverno a pele fica mais ressecada e esse blush em creme fica bem... Eu gostei, eu achei que ficou bem legal. E eu achei que valeu a pena ter comprado ele. Não sei no verão, né? Preciso testar no verão, mas eu gostei muito agora pra usar no inverno. Bronzer que eu usei muito é esse daqui da L.A. Colors também. Bronzer Glow. Na verdade eu usei muito esse bronzer pra iluminar. Ele dá um efeito bem legal. E também tô usando não só porque eu gosto, mas também porque eu quero que ele acabe logo. Então eu separei alguns produtos, como eu sempre faço todos os meses, algumas coisas que eu quero que acabe. Outra coisa que eu usei muito esse mês foi esse pó translúcido da Anaconda, que foi o presente da Cintia. Pinho. E eu simplesmente amei demais. Esse pó translúcido, ele não é opaco. Ele tem brilhozinhos, assim. E eu achei muito legal pra iluminar. Então o que eu faço? Eu tenho usado bastante pra iluminar. Sempre passo, então, pra iluminar aqui no centro do nariz. E eu gostei muito, muito dele mesmo. Depois eu venho fazer uma resenha desse produtinho. Bom, então pra pele é isso. Pros olhos, é o potencializador do Boticário que eu tô usando pra acabar. Todo mundo perguntar, mas você não gosta do potencializador do Boticário? Eu gosto até, mas eu preciso acabar logo com ele. Tem os meus preferidos que, inclusive, eu fiz até uma resenha do meu primer de olhos preferido, que é o Eye Shadow Base da NYX, que é perfeito. Depois dei uma conferida lá. Mas eu quero acabar logo esse potencializador pra dar continuidade e usar os outros, tá? Sem sombras de dúvidas, o Eye Brown Cake Powder, que é o kitzinho pra sobrancelha, que eu uso muito. Tanto as duas cores que tem nela, né? É o perfeito, é o kitzinho perfeito pra sobrancelha. E, nossa, eu não sei o que vai desbancar ele, mas ele é maravilhoso. A máscara que eu tenho usado muito esse mês e que tá quase no finalzinho é a máscara Big Eyes da Aiko, tá? E ela tá super no finalzinho, sim, tá quase secando até. Mas o bom dessa máscara é que você consegue ver se ainda tem produto ou não, ó. Pelo fato de você, dele sem mesnaga, ainda tem pouco de produto. O que tem de produto é só isso aqui. E como eu uso todos os dias, então, tá realmente quase no finalzinho mesmo. E é uma máscara que eu gosto muito, muito, muito. Por muito tempo ele foi o preferido meu, assim, de todos os todos. Mas agora já tem o que já desbancou ele. Então, eu tô terminando de usar também, até porque já faz muito tempo que eu tenho. Bom, de sombras, gente, essa paleta da NYX Smokey Look. É o que eu mais usei esse mês e é a minha preferida do momento, assim. Por quê? Na verdade, assim, dia a dia e as maquiagens que eu mais gosto de fazer são as maquiagens de cores neutras. E ela é muito perfeita, gente. Ela tem todas as cores que eu amo. E, com certeza, essa daqui, ela vai ser uma das minhas preferidas por muito tempo. Eu tô super apaixonada. As cores são maravilhosas. Pimentação é maravilhosa. Já fiz a resenha dele. Também vou deixar o link aqui embaixo. Mas essa paleta foi, assim, as sombras dessa paleta foram as preferidas desse mês. Não só as sombras, tudo nele. Só que o que eu mais usei de sombras, eu tinha que falar sobre sombras, é essa paleta aqui da NYX, que é o Box of Smokey Look Collection. Então, é uma paleta que vale super, 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 super a pena de investir nela. Que tem todas as cores que você pode usar, assim, é super usável. É maravilhosa. Tem blush, tem batom. Nossa! Preferida, preferida. Top, sim. Top. Top número 1 no meu coração. E pra finalizar, um batom que eu usei muito esse mês, que eu achei linda, maravilhosa. Essa daqui da Vult, que é na cor número 31, tá? Que parece ser super tchan, mas ele é muito lindo. Esse batom é muito lindo, a cor é muito linda. É um tom meio lavanda, sabe? Meio roxinho, mas é tendência de inverno. E eu usei muito, eu gosto bastante dele. Então, esse daqui foi o batom mais usado do mês. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Tô tentando fazer rapidinho esse vídeo pra não ficar muito longo. Qualquer dúvida, deixem comentários. Um super beijo. Tchau, tchau.